Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os onze iam com ele e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, autofuncionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da Salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos que o evangelista relata que Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Aqui nós vemos a missão que Jesus Cristo realiza. A missão que cada um de nós também precisamos realizar. É por isso que Jesus ia andando por esses povoados e cidades e os seus discípulos iam com ele, os apóstolos e algumas mulheres. Nós vemos justamente que aqui nós temos o ponto essencial daquilo que é a missão de Cristo, a missão da igreja, a missão de cada um de nós, que é anunciar a boa nova do reino de Deus. Por isso que existem três formas de anunciar a boa nova, para que essa obra de evangelização continue sendo realizada através da nossa vida. A primeira forma de anúncio do Evangelho é a conversão. Porque uma vez que nós aderimos o seguimento de Cristo, uma vez que nós começamos a purificar os nossos pecados, nós começamos a ir aprimorando a nossa vida na prática das virtudes, na experiência de estar na intimidade com Deus, quando nós vamos cada vez mais aderindo a essa proposta de Cristo, o Evangelho na nossa vida, nós vamos cada vez mais nos tornando esses anunciadores da boa nova do reino. Porque a mudança de vida é um grande sinal da presença de Deus na vida daquela pessoa. A mudança de vida, a conversão, mostra que aquela pessoa se abriu a uma experiência de humildade, onde ela reconhece as suas fraquezas, mas vai adquirindo as virtudes que combatem as suas fraquezas, para que assim possa, dia após dia, ser um sinal de Deus para o mundo. Por isso que essa é a primeira forma de anunciar a boa nova do Evangelho, que é através da conversão. Depois nós temos uma segunda forma, que é essencial, que tem a ver com as nossas relações interpessoais, tem a ver com a nossa relação com o próximo. E quanto mais nós vamos crescendo nessa relação saudável com o próximo, mais nós seremos capazes de transmitir o amor e a paz. E quando nós transmitimos o amor, nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo. Quando nós propagamos e anunciamos a paz, e as pessoas experimentam essa paz que transborda da nossa vida, as pessoas reconhecem cada um de nós como filhos de Deus. Porque é para isso que nós fomos chamados, para viver uma experiência íntima com Ele. Mas essa experiência que culmina no anúncio do Evangelho. Por isso que Ele vai nos chamar a atenção sobre essa segunda forma de anunciar a boa nova do reino, que é através justamente dessa relação com o próximo, onde nós começamos a ter uma relação saudável, uma relação de amizade, uma relação de comprometimento, uma relação que nos leva a uma realidade existencial da nossa vida, que é justamente aquilo que é a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Depois, a terceira forma de anúncio do Evangelho é pelas palavras, onde nós vamos iluminando a consciência das pessoas sobre a verdade de fé. E assim nós vamos crescendo dia após dia, nessa capacidade de permitir que continue a obra de Deus em nós, para que assim nós possamos perseverar cada vez mais nesse caminho, de anunciar o Evangelho a toda criatura, de ir até o nosso próximo e ter uma palavra, ter a coragem de falar a palavra que Ele mesmo está querendo dizer àquela pessoa. Por isso que nós precisamos buscar incensantemente esses três exercícios, porque nós precisamos nos alimentar para que nós possamos transbordar essa grande graça para a vida dos nossos irmãos. Por isso que essas três formas de anunciar a boa nova do reino de Deus são essenciais na vida de cada cristão. Por isso que nós precisamos nos converter, precisamos ter essa certeza de que a nossa vida está se adequando à vida do próprio Cristo, para que depois nós possamos sermos capazes de viver e conviver de forma saudável com as pessoas que nós encontramos cada dia. E por fim, que nós possamos realmente, conhecendo a palavra, a doutrina, aquilo que a igreja ensina, nós possamos verdadeiramente anunciar através das palavras aquilo que muitas vezes na história da igreja as pessoas tiveram dúvidas, tiveram receio. Mas não tendo ninguém para perguntar, elas se permitiram consumir nessas dúvidas, se consumir nessas angústias, nessas crises. E assim, muitas dessas pessoas acabam se afastando do verdadeiro caminho. Por isso que precisamos sim. O anúncio do evangelho, ele depende dessas três coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.